As pessoas já estão preocupadas com a sucessão do Procurador-Geral da República, já estão preocupadas com outro membro da Suprema Corte. Essa é uma coisa que é uma naturalidade. Ninguém nesse país, ninguém, tem mais experiência de escolher Procurador do que eu, porque já escolhi três. Então, eu vou escolher no momento certo, na hora certa, vou conversar com muita gente, vou ouvir muita gente, vou atrás de informações de pessoas que eu penso, vou discutir se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Tudo isso é um problema meu, que está dentro da minha cabeça. E quando eu tiver o nome, eu indico. É simples assim, sem ficar aquela aposta, vai escolher amanhã, vai escolher depois, é fulano, é betônico. Ninguém tem que ficar tentando adivinhar. Eu vou escolher a pessoa que eu achar que é a melhor para os interesses do Brasil. Se der errado, paciência, mas eu vou tentar escolher o melhor. E quero conversar com muita gente, ouvir muita gente, porque eu acho que as pessoas precisam aprender a fazer bem para esse país. A gente não pode deixar de falar o seguinte, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre tive o mais profundo respeito pelo Ministério Público. Era uma das instituições que eu idolatrava nesse país. Depois dessa quadrilha que o Darael montou, eu perdi muita confiança. Eu perdi, porque é um bando de aloprados, ou seja, que acharam que poderiam tomar o poder. Estava atacando todo mundo ao mesmo tempo, atacando o governo, atacando o poder executivo, atacando o legislativo, atacando a Suprema Corte, atacando todo mundo. As empresas. Eles fizeram a sociedade brasileira refém durante muito tempo. Então, obviamente que eu vou escolher com mais critério, com mais pente fino, para não cometer um erro. Eu não quero escolher alguém que seja amigo do Lula. Eu quero escolher alguém que seja amigo desse país. Alguém que goste do Brasil. Alguém que não faça denúncia falsa. Alguém que não levante falso sobre o outro. Porque quem denuncia uma denúncia falsa e depois não prova, deveria pagar as custas do processo. Porque assim a gente consegue fazer as pessoas serem mais honestas e decentes das suas decisões. A gente viu recentemente, não só aqui, como você está citando o Lava Jato em diante, a maneira como foi feita, mas em outros países também, o uso, o abuso da lei, do aparelho, do judiciário, para perseguir, para atacar pessoas com esse verniz da lei por trás e de justiça, quando na verdade era uma condensão política. Eu acho que mais grave do que a própria lei foi o fato de que a sociedade brasileira, ou uma grande parcela dela, foi cooptada pela mentira. Ou seja, se estabeleceu uma espécie de pacto que convenceu as quadrilhas, seja o Ministério Público, seja o Juiz Moro, eles convenceram a sociedade de que tal coisa era verdade. E a sociedade embarcou através dos meios de comunicação. Era uma coisa unânime. Ou seja, você não tinha pessoas que tinham coragem de resistir. Tinha pessoas que eram tão importantes nesse país e viraram pó. Muitas empresas importantes se destruíram. Ou seja, você poderia punir a empresa. Diretor, mas não é. Pune o diretor da empresa, mas não punir a empresa. Você causar quase 4 milhões de desemprego nesse país, você quase quer aniquilar a indústria de engenharia desse país, a indústria de óleo e gás, em benefício de quem? Não foi do povo brasileiro. Não foi do povo. O resultado disso foi o maluco Beleza que governou esse país durante 4 anos. O resultado disso foi o fascismo nesse país. Então, é importante dizer isso porque é preciso recuperar a democracia. A democracia é a coisa mais importante na história da humanidade. Porque a democracia, ela pressupõe que você tem direito de fazer o debate, tem direito de informação, direito de opinião. E aí vai ter uma decisão. Na hora que tiver a decisão, todos acatam aquela decisão que foi votada pela maioria. É assim, eu digo sempre o seguinte, a gente quando quiser comparar a democracia, você está em casa assistindo a gente e você fala, mas eu não entendo esse negócio de democracia. Democracia é o que acontece na sua casa. Quando você casa e você tem filhos, você começa a exercitar a democracia. Você tem que fazer concessão para a sua mulher todo dia e ela tem que fazer concessão para você. Você tem que fazer para os seus filhos, ele tem que fazer para você. Porque se não houver essa cumplicidade, a família se destrói. A democracia é isso. Se não houver respeito às instituições, se não houver concessões entre as partes que governam o país, entre Estado, município e governo, o país se autodestrói. Então é importante apenas ter em conta, a democracia é extremamente importante. Porque nela a sociedade pode participar, nela a sociedade pode falar mal, nela a sociedade pode dar sua opinião, coisa que no regime autoritário ela não pode dar. O senhor falou, falando sobre as empresas, e a questão do desemprego também é outra boa notícia. Caiu 0,8%, estamos em 8%, 1 milhão e 400 mil pessoas se empregaram nesse último trimestre. Quer dizer, é uma preocupação, acho que talvez seja a maior preocupação sua, né? As pessoas trabalhando, né? O senhor, é porque para mim, o emprego é a coisa mais extraordinária que pode acontecer na vida de um ser humano. O fato de você ter um emprego, você ir dormir toda noite com a certeza que você está trabalhando, que você vai passar o dia trabalhando e que no final do mês você vai receber um salário, que vai permitir que você cuide da sua família, é a coisa mais sagrada. Ninguém quer viver de favor, as pessoas querem viver do seu salário. Por isso que o emprego é uma obsessão para mim. Sabe, o emprego é uma obsessão porque eu sei o que é emprego, já fiquei uma vez, um ano e meio parado, saí todo dia de manhã, 5 horas para procurar emprego, voltava de tarde, cansado, sem, sabe, o emprego. Então, o emprego é uma coisa muito importante e eu quero te dizer que é minha obsessão. A minha obsessão é garantir que todo mundo tem o direito de trabalhar. Como é gostoso a gente levantar de manhã sabendo que a gente tem um emprego. É muito bom, é uma coisa extraordinária e é por isso que eu estou feliz com esse número. Ainda é alto, ainda é alto, mas a gente vai reduzir, vai gerar mais emprego, vai gerar mais salário, vai gerar mais emprego. E assim, o país vai voltar a sorrir. Um setor que é muito rápido, porque uma das preocupações, senhora, é a industrialização. A gente voltar a criar indústrias, criar emprego. Agora, um setor que traz empregos muito rápido é o turismo. E o turismo está com números muito bons. A gente rendeu o turismo internacional que veio para o Brasil, 15 bilhões nesse primeiro semestre, números de antes de 2019. A recuperação foi muito boa. Claro que você trocou o ministro agora, mas eu estou falando em relação ao Embratur, o trabalho do Marcelo Freixo, etc. A coisa está indo muito bem. E é um emprego muito rápido. Você tem um restaurante, tem muito freguês, você tem que contratar alguém para mais garçom, mais gente na cozinha. O turismo é uma preocupação também do senhor de tentar transformar o Brasil, porque lá atrás, Copa do Mundo, Olimpíada, que foram eventos que foram conseguidos no seu governo, alavancou, de certa maneira, a imagem do Brasil, mas a gente não colheu tanto, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. O Brasil, quando nós criamos o Ministério do Turismo, que foi o companheiro Valfrido dos Maris Guias, o primeiro-ministro, foi uma coisa muito importante, porque nós construímos um plano nacional do turismo que está sendo recuperado agora, o novo plano, pelo nosso ministro. Ora, o que acontece de fato é o seguinte, nós temos um grande turismo interno, quando a economia está bem. É muito gaúcha, é muito catarinense, é muito paulista, viajando para o Nordeste, é muito nordestino viajando para o Sul, é muita gente viajando para o Norte, muita gente do Norte viajando para cá. Existe um turismo interno muito grande. O que nós precisamos é discutir como baratear o preço da passagem de avião para o povo viajar, porque está muito caro para viajar. Às vezes, para ir daqui, para ir de Brasília até São Paulo, é mais caro do que ir daqui para Miami. Não é possível. Então, não precisamos encontrar uma saída para reduzir os preços da passagem. A segunda coisa, para a gente atrair turistas de fora, é a gente fazer divulgação do Brasil lá fora. É preciso fazer propaganda das coisas bonitas, das coisas boas que o Brasil tem. Eu, uma vez, estava em Joanesburgo e estava assistindo um canal de televisão do Brasil, não vou dizer qual. E estava passando um programa que só tinha morte. Era bandido matando bandido. Eu falei, quem é que vai? Se o cara está com a malinha pronta e está convencendo a nuvem, nós vamos casar, meu amor, e vamos passar a lua de mel no Brasil. E aí ele vê um programa desse, ele corre para outro lugar. Então, eu sei que as coisas ruins são verdadeiras, elas acontecem também. Sim, mas não é só isso, né? Mas é importante que a gente quiser atrair turismo. A gente não vai atrair dizendo que tem violência aqui, que tem muita isso, que tem muita aquilo. Você vai atrair dizendo que tem coisas boas para a pessoa visitar aqui, que esse país tem democracia, que esse país tem uma culinária extraordinária, esse país tem uma cultura extraordinária, esse país tem música excepcional, esse país tem museu, tem floresta, tem praia de monte. Eu tenho que dizer isso para convencer as pessoas a virem para cá e criar infraestrutura. Nós vamos tentar estabelecer uma política de melhorar a infraestrutura do turismo, tanto interno quanto, sabe, externo, para convencer o pessoal a virem para cá. Veja, a pessoa que vem para cá, muitas vezes ele sai de Lisboa ou sai de qualquer outro estado, ele vem para São Paulo para depois votar para o restante do país? Não. É preciso que a gente tenha lugar para essas pessoas pararem. Quem quiser ir para a Amazônia, vai direto para a Amazônia e fica na Amazônia. Quem quiser vir para o Rio, vem direto para o Rio. Não tem sentido o cara ir a São Paulo para depois votar para Manaus, o cara ir a São Paulo para depois votar para Belém. Não tem sentido. Então, nós precisamos ter em conta o seguinte, uma parte do sucesso do turismo depende da nossa responsabilidade enquanto governo, enquanto empresário do setor. É preciso ter uma rede atoleira de qualidade, é preciso melhorar aquilo que for possível. A formação das pessoas. É porque o cara que faz turismo, ele quer um pouco de conforto. Claro. Você vê ele andando assim no avião de bermuda, todo cheio de mochila, mas ele não é um ser ninguém, ele quer ser tratado com respeito, ele quer ter um lugar para dormir decente, ele quer ter uma comida decente. O Xoa, é que as pessoas não sabem a riqueza da culinária desse país. Se você for ao estado como o Pará, a riqueza culinária do Pará é de uma exuberância. Pega Minas Gerais, pega a culinária da Bahia. São estados que dão o exemplo ao mundo da diversidade, da qualidade da comida, da gostosura da comida. Eu, se pudesse, um dia, eu esperava todo o cara que desce no aeroporto, eu dava um torresminho. Dava aquele torreno de barriga? Aquele que tem um pouco de carne. Então, eu daria para o cara nunca mais querer sair do Brasil.